O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, está marcado para 3 e 10 de novembro, de acordo com o cronograma publicado pelo Inep. São mais de 5 milhões de candidatos inscritos em todo o Brasil, é o maior número desde 2020. E para este ano, algumas mudanças relacionadas aos documentos devem ser observadas pelos estudantes. Falta menos de uma semana para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. No Paraná, quase 210 mil pessoas se inscreveram para a prova deste ano. O Enem é uma das principais portas de entrada para a universidade. Eu diria que, depois da UFPR, é a segunda opção, sem a menor dúvida, de uma prova também um pouco diferente da situação de UFPR. Mas é uma prova que você concorre com o Brasil inteiro. E aí você pode escolher o melhor local, aquilo que você almeja. O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado em 2024, nos dias 3 e 10 de novembro. E os estudantes precisam estar atentos, porque algumas regras vão mudar. As alterações abrangem as exigências dos documentos que são obrigatórios no dia da prova. Os itens obrigatórios seriam a identidade, o título de eleitor, pode ser usado como alternativa, o passaporte, ele também pode ser utilizado como alternativa. E nesses itens obrigatórios, eles podem ser de forma digital. Você pode levar ali a carteira digital no celular, você pode levar o título de eleitor de forma digital ali também no celular. O que não pode hoje mais é a questão daquelas ocorrências do boletim que você faz, no sentido de perda, furto, algo desse tipo, não é mais aceito. O professor destaca as dicas para se dar bem no exame. A gente sempre coloca para o aluno a ideia de intercalar as áreas ali, para não ficar principalmente a parte de matemática maçante, porque são 45 questões. Você vai intercalando, vai resolvendo 15 de uma área, da matemática, depois 15 da ciência da natureza, que envolve a questão da química e da biologia. E aí eu acredito que você vai ter um bom desempenho nessa situação que a gente tem aí do Enem, que já está batendo a nossa porta.